A música está presente em muitos momentos da nossa vida, mas algumas delas nos marcam de maneira especial. Neste Produtora de Notícias, nós vamos conhecer algumas dessas histórias. E a gente está aqui com o Eticoetra para saber um pouco mais sobre o início da carreira deles e as músicas que mais influenciam. E a primeira música que tem marcado bastante todos nós é uma música nossa, é uma música autoral, que se chama Beleza Artificial. E porque essa música é tocada desde o primeiro show, a gente sempre toca uma música autoral e essa música sempre se tem presente em todos. O nosso primeiro show foi em agosto de 2011, então a gente faz três anos de banda agora. Essa música tem uma pegada do reggae, ela tem uma influência do reggae e eu acho que ela é envolvente também por causa disso, porque o reggae é muito envolvente. Então quando você tem coisas ali que puxam desse lado e uma música que, desde a letra até mesmo a melodia dela, tem esse lance de envolver, de cantar, de alegria, sabe? De simplicidade também, eu acredito. Eu acho que a música tem bastante disso. E isso leva um pouco do reggae e das influências que a gente levou para essa música. E que não foram só as únicas influências do CD, né? No CD a gente tentou botar o que a gente tinha de bossa nova, o que a gente tinha de Johns, o que a gente tinha de reggae music, enfim. Carol, você é muito fã dos Beatles. E quanto eles te inspiraram a começar a tocar violão? Bom, bastante. Eu comecei a efetivamente escutar as Beatles dos últimos 12 anos. E desde sempre eu tive essa sensação de que eles faziam um trabalho muito bom, que era uma coisa muito trabalhada. E daí eu quis fazer aquilo também, aí eu comecei. E como começou a sua ligação com a música? Bem, o meu pai é músico, então eu desde pequena eu sempre tive contato com a música. Daí, quando eu fui ficando mais velha, eu fui pegando interesse pelo violão e tal. E comecei a contar no coral da escola, que é bem bacana, é uma proposta bem alternativa. Porque não é música popular, é música lírica. E daí você desenvolve no outro lado. Daí a gente pega um instrumento e faz um soninho, um instrumento que você nunca pegou, e vai fazendo, sabe? É bem bacana. Laura e Gerson fazem parte de uma família muito musical. E além do amor de pai e filha, compartilham um grande amor pela música. Gerson, há quanto tempo você trabalha com música? Eu trabalho com música há mais de 20 anos. E como que foi esse começo? Como você aprendeu a tocar o violão, que é o seu instrumento? Conta pra gente. Eu aprendi por volta de 13 anos lá na minha cidade, em Cataguases, com os companheiros. E só depois, quando eu vim pra Juiz de Fora estudar, fazer o curso de geografia, eu também aproveitei pra vir fazer o curso de violão clássico do Conservatório Estadual de Música. Até meus 27 anos, como músico profissional, eu toquei de tudo. Eu toquei em conjunto de baile, em conjunto de samba, já toquei choro, já toquei rock. Mas quando eu entrei no conservatório, ficou mais direcionado pra música erudita. Então, a partir do momento que eu tive uma formação clássica, eu cheguei a realizar alguns concertos, inclusive, da aula no Conservatório Estadual. Pra depois, trabalhar profissionalmente, à noite, novamente, já tocando música popular, tocando samba, tocando bossa nova. Toquei também muito casamento. Toquei muito casamento. Então, depois do conservatório, eu reingressei na música popular novamente. Duas músicas me marcaram muito. Uma é a bossa nova, que é justamente o samba de uma rota só. E a outra, a música, ligada ao ciclo do baiolo, que é a zapata. E por que essas músicas te marcaram? A bossa nova, devido ao seu desafio. Tocar bossa nova é sempre mais difícil, porque são harmonizações mais complexas. E melodias muito bonitas. Então, acabam sendo complexas e difíceis. E a asa branca é um som internacional. É um som que, acho que, agrada a todo mundo. Sempre que eu vi a asa branca, desde que eu desenvolvi esse arranjo instrumental com essa música que eu vi. E não tem como a gente falar de músicas que marcaram a vida das pessoas sem contar alguma história de amor. É por isso que a gente está aqui com o Guilherme e com a Raquel. E eles vão contar pra gente a história deles. Não é isso, Raquel? Eu conheci o Guilherme há sete anos atrás. E a gente estava esperando pra uma reunião começar. Eu cheguei lá, eu não conversava com o Guilherme. E ele chegou e eu estava com o violão dele, eu tive de todos 14, 15 anos. E começou a tocar uma música que eu nunca tinha escutado. E comecei a escutar aquela música, assim, e comecei a chorar. A música era Scartish e Californication. A melodia dele, o modo como ele tocou a música, eu sempre achava que ele tocava muito bem. E eu achei muito bonita a música. Eu fiz aula por pouco tempo, em torno de seis ou sete meses, mais pra pegar a base mesmo. E aí, de resto, eu fui pegando sozinha. Você pega o tutorial na internet. E você, às vezes, se junta com os amigos e toca alguns covers. Como é isso? Bem, é muito bacana porque nós três temos um gosto musical parecido. Nós temos os Beatles em comum. Então, a gente toca muito Beatles. E nós temos, assim, a gente tem algumas diferenças de estilo. Então, um toca o que o outro gosta e tal. E a gente meio que tenta inovar, sabe? O Bruno, que é o nosso guitarrista, ele, às vezes, ele fica no violão, às vezes, ele fica na guitarra, às vezes, ele paga de baixista. E a gente tem a Bia, que toca a flauta e que, assim, sempre dá um toque muito bacana quando ela consegue entrar com arranjos de flauta nas músicas. E, às vezes, a gente troca por percussão. E a gente vai fazendo, a gente vai fazendo a rotação dos instrumentos, né? Cada hora, um toque, uma coisa. E, no final das contas, é divertido. O meu pai falou aqui que ele é mais músico clássico, formação do violão. O meu avô é percussionista, o pai do meu pai. E aí, a minha maior inspiração, na verdade, veio dele. Porque os meus instrumentos principais são a bateria e a percussão. Tudo relacionado à percussão, eu costumo tocar também. E essa influência veio lá do meu avô. Eu vi ele tocar quando eu pequeno e falava, não, eu quero aprender. Ele foi me ensinando com jeitinho. Aí, hoje em dia, eu curso bateria também, tem quatro anos que eu faço aula. E aí, daí, meu pai também foi uma grande influência pra mim. E daí nasceu, a vontade de ser músico. Você falou também que tem essa relação com o Poop Rap, não é? Como que isso aconteceu nessa vida aqui? Quando eu era pequena, sempre gostei de fazer uns poeminhas e escrever coisas rimando. Aí, um dia, eu escutei uma música do Emicida, que é Triunfo. Aí, eu comecei a falar, nossa, olha que interessante a letra. Eu comecei a ler. Em vez de escutar, eu li as letras de rap. Eu gosto mais do rap brasileiro. Porque eu acho que cada localidade tem uma realidade diferente pra retratar. E eu gosto de ver como que a língua fica bem expressa, sabe, nos raps. Como que tudo se encaixa, as palavras se completam. Então, Benio, a Raquel me contou que você deu um violão pra ela. Como é que foi isso? Eu dei um violão pra ela, mas conto de reviver um momento assim que foi, acho que muito bonito na minha vida. Porque quando eu conheci ela, eu era muito novo e meu violão foi um instrumento que marcou muito a mim, porque foi o primeiro na minha vida. E para entrar no clima deste produtor de notícias tão musical, o nosso repórter vai mostrar um pouco do seu talento. E para entrar no clima deste produtor de notícias tão musical, o nosso repórter vai mostrar um pouco do seu talento. E para entrar no clima deste produtor, o nosso repórter vai mostrar um pouco do seu talento.